Nós tivemos um presidente da república que chegou ao ponto de criar, na maior cara de pau, uma carteira chamada Carteira Verde e Amarela para o trabalhador. Onde ele dizia o seguinte, pessoas até 29 anos teriam emprego sem direitos trabalhistas. Sem férias, sem décimo terceiro, sem folga semanal. O que diabo de trabalho era esse? Aí um repórter chegou e disse, mas isso daí é contra a CLT, que defende os direitos trabalhistas. Sabe o que esse presidente disse? O que é que você prefere, emprego sem direitos ou direitos sem emprego? Isso se chama manipulação da elite do dinheiro, através de um político de direita, Bolsonaro. Bolsonaro só esqueceu de dizer que o que o povo quer é emprego e direitos. Por que que emprego tem que vir atrelado a não direitos? Porque isso é uma ideia da elite do dinheiro, que quer mão de obra escrava ou mão de obra muito barata sem dinheiro. E coloca pra isso um presidente, pra te convencer que se você tiver direitos trabalhistas, como férias, décimo terceiro, hora extra, tu vai ficar sem emprego. E tem pobre que acredita nisso. Entendeu, gente?